É bem importante trabalharmos com a crítica de coberturas jornalísticas, tanto para pensar de conteúdo que tem aí dentro, de problemas ligados às questões mais graves da sociedade, como pensar também técnicas e procedimentos melhores de se fazer a crítica, de se fazer a própria cobertura jornalística. Então, combinando isso, o entendimento das técnicas que operam no jornalismo e o conteúdo que o jornalismo trabalha, olhar para os pesquisadores para isso de maneira crítica, para compreender esses dois aspectos e, assim, fazer com que a pesquisa fique mais complexa.